O Amor é uma cigana linda É uma menina que mexe comigo E que me chama Que me abraça Seu aliás Cinqueiro é 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 Galera, vamo simbora! O meu amor é uma senhora linda Que ama a lua, o sol e o mar Que ama a lua, o sol e o mar Que manda o santo, ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama de alguém namorado Que me abraça e me abre Joga pra cima, vem meu meu! E se perderam eu, se perderam ela Libera, 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 libera Não, 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 não Tchau, tchau.